Terminamos a preparação E embarcamos num mundo mundial Com uma bagagem cheia de motivação E uma fé sobrenatural Com um propósito bem definido Rapaziada, essa música não sai da minha cabeça desde ontem. Caramba, bicho! Ela tá martelando aqui. Eu tô enchendo o saco de todo mundo com essa música. A Juliana não aguenta mais me ouvir cantar essa música aí. Vocês ouviram ela respondendo. Mas enfim, antes da gente falar sobre os assuntos de hoje Que não são tão legais. Eu só queria dar uma dica que essa sim é muito legal. Se você quer fazer uma renda extra e melhor ainda Assistindo a jogos de futebol ou seja, ganhar uma graninha Enquanto assiste futebol, a dica é um x-bet, cara. É só você clicar no link que tá aqui Tanto na descrição quanto no comentário fixado Você vai cair aqui nessa tela. Na verdade você vai cair nessa tela aqui. Aí você vai clicar em registro E aí você vai colocar aqui no código promocional Alviverde, que é o nosso cupom. E se cadastrando com o cupom Alviverde Você vai ganhar o dobro de créditos no seu primeiro depósito. Então se você depositar 20 reais Você vai ter 40 pra entrar aqui nos jogos, né? Cara, tem futebol, tem tênis, tem basquete, tem aukey, tem tudo que você imagina. E obviamente, né? Os jogos do Campeonato Paulista e do Mundial que tá chegando aí também É pra você fazer seus palpites e ganhar uma renda extra. Então, clica aí no link Cola na 1x-bet Que a 1x-bet é parceira da TV Alviverde E vocês sabem que a gente só indica coisa fina aqui pra vocês. Então, se inscreve aí, cara. Você não tem nada a perder. Tenho certeza que você vai curtir. Bom, rapaziada. Vamos lá. O primeiro ponto Queria pegar gancho nessa musiquinha, né? Só pra esclarecer algumas coisas aí pros torcedores Que eu postei ela no meu... Eu postei falando sobre a música no meu Instagram Muita gente não sabia o que tava acontecendo. Bom, foi o seguinte Ontem pipocou um vídeo, né? Do... O melhor estilo Globo, né? Todo mundo abraçado, assim, cantando essa musiquinha E começaram a compartilhar isso nos grupos de Palmeiras E na boa, quando eu vi eu fiquei meio revoltado Eu falei, cara, peraí, o que é isso, velho? Palmeiras tá de sacanagem aqui Tá embarcando pro Mundial E tá divulgando, né? Os vídeos nas redes sociais Com essa musiquinha de fim de ano da Globo Isso não tem o menor cabimento Eu tava esperando o Dolinho aparecer com a camisa do Palmeiras No tchau, no fim do vídeo Mas depois começaram a surgir as informações Que se tratava de um vídeo interno Que era pros jogadores e pros funcionários Como forma de motivação E de reforçar conceito Todo Somos Um E que o Abel tinha composto essa música Com a ajuda do Simoninha Que fez a melodia e tudo mais E que era uma homenagem, né? Era um jeito de aproximar Juntar ainda mais o Palmeiras E trazer os conceitos do Abel Todos Somos Um Juntos Somos Mais Fortes Todas aquelas coisas que ele implementou no Palmeiras Valorizando cada pessoa E aí eu mudei a minha opinião, logicamente Eu falei, porra, cara É um vídeo cringe É um vídeo engraçado Não deveria ter vazado Deveria ter ficado interno Porque quando vaza um negócio desse É a munição que você tá dando pros rivais Zoarem, fazerem paródia, né? Encher o saco Mas, cara, como um vídeo interno Eu acho que funciona Eu acho que é um negócio Que você tá valorizando os profissionais Que fazem o Palmeiras, né? E assim, eu pelo menos não me lembro De um outro treinador que deu tanto Que deu tanto palco Que deu tanto crédito E deu tanto valor Pra quem não aparece, né? Pra quem tá no background É o cozinheiro É o roupeiro É o massagista É a tia que cuida Sei lá do que Esses profissionais Eles fazem um Palmeiras mais forte também E o Abel, desde o primeiro dia Sempre valorizou todos eles Então, assim, por mais que seja um vídeo cringe E cafona Que, na minha opinião, não deveria ter vazado Pro propósito, né? Que ele... Pro propósito que ele Se dedica Eu acho que ele funciona bem E vou dizer mais, cara Essa música não sai da cabeça A partir do momento que você assistir Ela vai ficar na sua cabeça E aí a gente tem aqui até um pedaço Do Abel falando sobre isso No... Não sei se é no... Acho que é no ônibus, né? No ônibus indo pro aeroporto Vou colocar o trechão aqui pra vocês, ó Vou colocar agora uma coisa no vosso grupo Ok? Quero que vejam Que esta música nos acompanhe Desde agora Até quando regressarmos Bom, então deu pra ver, né? Que são os jogadores assistindo o vídeo aí Com todos os funcionários Então, quando você faz parte De um ciclo Quer dizer Se imagina o seu ciclo familiar Ou profissional Se você já tem muito tempo de empresa Gosta dos seus amigos Desenvolveu uma relação de amizade Mais profunda A partir do momento que você está inserido Nesse ciclo Essas coisas Por mais cafona que possam parecer Elas fazem sentido Então, pros jogadores Que conhecem cada um daqueles funcionários Ou pelo menos a maioria deles Ver esse vídeo Deve ser realmente emocionante Deve dar uma energizada Então, é um vídeo Cafona Mas Acho que cumpre o seu papel Né? Agora Vamos falar um pouco aí Da chegada do Palmeiras No Pro Mundial, né? O Palmeiras chegou hoje lá Em Abu Dhabi Fez O seu primeiro treinamento E eu tinha visto Se eu não me engano Foi o Fragoso Foi o Fragoso Acho que foi no Instagram do Fragoso Hoje de manhã Ele postou lá Acho que foi um story Dizendo, né? O Palmeiras está aqui Já está treinando E tudo mais Mas o Vinícius Silvestre Não está presente Aí já me deu Aquela puga atrás da orelha Eu falei Peraí, se ele não está presente Ele não se machucou Porque ele não chegou a treinar No avião Eu duvido que ele tenha se machucado Por mais que os jogadores tenham treinado Tem foto do Rony Do Veiga treinando Eu acho que ele não se machucou no avião Então aí tem coisa, né? E realmente O Palmeiras acabou De divulgar aí Que o Vinícius Silvestre Está com Covid E que vai fazer uma contraprova amanhã Para ter certeza, né? Se realmente é um positivo real Só que o problema Não é nem o fato do Vinícius estar infectado O problema é Jogadores pegaram um avião junto Jogadores chegaram Jogadores provavelmente Não sei qual foi o protocolo interno Do Palmeiras Mas jogadores tiveram contato Então se um jogador ali está infectado É muito possível que outros estejam E é aí que mora o grande perigo Porque uma coisa é a situação aí Do Piqueires e do Verón Que foram jogadores que testaram Aqui, certo? Testaram aqui No Brasil E podem, de repente Saiu uma nota, né? Acho que foi o Seu Bento Que falou que eles já Poderiam embarcar Parece que não Parece que ainda não Mas eles ainda têm tempo De se recuperar Para, de repente, pegar Esse primeiro jogo Ou quem sabe O segundo caso O Palmeiras passe Agora A partir do momento Que esses casos Começam a aparecer Mais próximos das partidas Vai ficar difícil Porque o tempo É cada vez mais Mais apertado E isso pode representar Um grande problema Da gente ficar Sem alguns jogadores Muito importantes Para essas partidas Mas agora é esperar E torcer Para que o melhor aconteça Torcer para que ninguém mais Esteja infectado E que o Palmeiras Consiga continuar Com o seu planejamento A mil por hora Se possível Porque o foco Realmente Parece grande Jogadores determinados O Abel determinado E eu estou botando Muita fé Muita fé Na participação Do Palmeiras Nesse Mundial Realmente acredito Que a gente pode chegar lá Para fazer história Mas enfim Quero saber a sua opinião Fala um pouco Sobre a música Fala sobre a preparação Do Palmeiras E tudo mais Os comentários Estão abertos Para vocês E não se esqueçam De dar uma passadinha Lá na 1xbet Beleza? Tamo junto rapaziada A gente deve voltar à noite Para comentar todos esses assuntos Em uma live E a gente espera Todos vocês É óbvio Beleza? Valeu Um abraço Tamo junto